No tag de volta aí galera, essa é uma notícia aí cara, que pegou muita gente de surpresa. Jean Pierre, de 24 anos, rescindiu com o Grêmio agora, voltando de empréstimo do Havaí, e vai encerrar a sua carreira aos 24 anos. Eu vou contar um pouco aqui sobre a carreira do Jean Pierre e o porquê ele decidiu encerrar de fato aí a sua carreira. Antes gurizada, eu quero lembrar pra vocês que tá rolando promoção até o final do ano, lá na NTG Imports. Cara, camisas de futebol de todos os times e seleções que vocês quiserem. Tem vários cadastrados lá, mas as que não tiverem por lá, vocês podem solicitar pelo Instagram ou pelo WhatsApp. E colocando o cupom no tag, lá vocês ganham 5% de desconto. Pagando no Pix, mais 5% de desconto. E lembrando que lá tem promoção rolando hein, levando 3, ou melhor, comprando 3 camisas, vocês levam 4. Então é só escolher 4 camisas, botar no carrinho, que vocês só vão pagar por 3, mais o desconto do cupom, mais o desconto se for no Pix. Cara, barbada hein, eu não sei até quando vai essa promoção. Mas tá lá rolando, então entra na NTG Imports. Primeiro link aqui no comentário fixado. E também na descrição vai estar o linkzão aí, beleza? Vai lá, compra camisa aí de Natal, pra irmã, namorada, pai, filho e etc. Ou pra ti mesmo né, se vocês quiserem comprar pros seus amigos aí, também comprar aí juntos. Junta gurizada aí, compra 4 camisas juntos aí. Que sai um precinho bacana hein, pra cada um, beleza? Vamos falar então sobre Jean-Pierre. Cara, Jean-Pierre é uma situação bem triste né cara. Eu digo que é triste principalmente por ele né. Porque, cara, querendo ou não, é um jogador que tinha um ótimo potencial. Todo mundo falava que era um jogador em potencial, um jogador promissor. Um jogador que inclusive ia se envolver numa proposta né. Do Palmeiras, que o Jean-Pierre ia ser dado para o Palmeiras. E o Palmeiras ia conseguir para o Grêmio uns 3 ou 4 jogadores. Deixa eu até lembrar aqui como é que foi essa negociação. Era o Jean-Pierre para o Palmeiras e um pacote de jogadores para o Grêmio. Os jogadores seriam Diogo Barbosa na época. Só que ele já tinha se transferido, ele se transferiu depois né. A gente sabe que ele veio pro Grêmio, mas seria o Diogo Barbosa. O Gustavo Scarpa. O Rony. E o Veiga. Cara, era um pacotão. Era um pacotão. Pensa na loucurada. Tudo isso por Jean-Pierre. Para vocês verem o nível do futebol que tinha Jean-Pierre. Na verdade ele tem futebol no pé. O problema é que a gente não consegue entender o que aconteceu de fato com ele no decorrer da sua carreira. Se foi psicológico, se foi realmente questões físicas. Porque o Jean-Pierre também, depois de um tempo, passou aí por uma cirurgia né. Teve que fazer uma cirurgia por conta do câncer no testículo. Depois se recuperou, ficou tudo bem, tudo certo. Mas ele não conseguiu voltar com aquele futebol que ele mostrou aqui no Grêmio quando começou no profissional. E enfim, ele acabou aí desistindo, agora voltando para o Grêmio, desistindo da sua carreira. Rescindiu o contrato e decidiu então ficar agora na sua cidade, em Alvorada. E focar na sua família e em projetos pessoais. Então o futebol não é mais uma opção aí para o Jean-Pierre. Que é muito triste cara, eu confesso que eu fico triste com essa notícia. Porque é um jogador novo, 24 anos. 24 anos. Pensa gurizada, um jogador de 24 anos ter que encerrar a sua carreira. É muito raro. Podem pesquisar aí quais jogadores que encerraram carreira tão novos assim. Olha, vou achar pouquíssimos aí, pouquíssimos. Eu não fiz essa pesquisa, então deixo para vocês fazerem. Mas é muito raro acontecer isso. A continuidade aí da carreira do Jean-Pierre era para todos, né? Ia ser óbvia. Ele ia terminar aqui com o... Rescindir com o Grêmio. Encerrar o seu vínculo com o Grêmio. E ia conseguir aí contrato em algum outro time, né? Mas não é o que aconteceu. Rescindiu seu contrato e decidiu focar mesmo em seus projetos pessoais. E não decide jogar mais futebol. Muito, muito triste uma notícia dessas. Jean-Pierre que... Cara, eu desejo toda sorte do mundo. Todo sucesso do mundo para ele. Ah, e te critica quando tem que criticar. Mas, cara, eu jamais vou desejar algo de mal, de ruim para alguma pessoa, né, cara? Como é o Jean-Pierre. Não sabemos, de fato, o que pode ter acontecido na sua vida, né? Para ele ter tomado essa decisão. Se é alguma coisa muito pessoal, se é de saúde, se é psicológica, né? Se é familiar. Mas... Ou questão profissional mesmo. De repente, ele quer focar em outra atividade. Mas é isso. Jean-Pierre não joga mais futebol. E, cara, se forem para comentar aqui coisas ruins para ele, ofensa... Mano, nem comenta, tá? Não perde o teu tempo. Eu quero que vocês que comentem aqui, argumentem, tentem entender o que pode ter acontecido. Ou mandem mensagens positivas, né? Porque ele é um ser humano. Por mais que não tenha jogado tão bem aqui, depois de um tempo, né? Ele começou a ser um declínio aí na sua carreira. Mas a gente não precisa aí ofender ninguém, né, gurizada. Nós vamos aí sempre desejar o bem das pessoas. Principalmente para o Jean-Pierre. Que, cara, enquanto vestiu a camisa do Grêmio, tentou fazer de tudo e dar o seu melhor. Beleza, gurizada? Deixa o teu like, se inscreve no canal e vai lá na NTG Imports. Compra a tua camisa, gurizada. Porque tá valendo preço aí, ó. Magnífico para vocês. E frete grátis para todo o Brasil. Beleza? Tamo junto. Valeu. Um forte abraço. Fui! Um forte abraço.